No dia em que se comemora a independência americana, milhares de pessoas foram às ruas de Washington em defesa do ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, que é considerado fugitivo pela Casa Branca após divulgar detalhes dos sistemas de espionagem nos Estados Unidos. Os manifestantes são contra os programas de monitoramento de informações do governo do presidente Barack Obama. Sinto que é a forma mais apropriada para celebrar o 4 de julho, a fundação de nossa nação. É garantir a conquista dos nossos fundadores e levar isso a sério. Agora o governo está quebrando quase todas as nossas garantias da Declaração de Direitos. Se eu não fizer alguma coisa sobre isso, quem fará? O povo americano não foi consultado sobre as medidas que o governo está tomando com relação aos programas de vigilância em nossos e-mails, telefones e outras formas de monitoramento. Então acho que é muito importante que os americanos venham aqui hoje para se unir e dizer ao governo que não aprovamos isso. Nesta quinta-feira, França e Itália rejeitaram o pedido de asilo de Edward Snowden. Outros países, incluindo o Brasil, também já deram respostas negativas ao ex-analista de inteligência da CIA. Snowden está desde o dia 23 de junho na área de trânsito de um aeroporto em Moscou.